Nós nunca deixa a deseja, nunca deixa a deseja Cortam com meus cria, voe fazendo os contra-chorra Fazendo puta sorra, fazendo a boca arritir O pedão de pita a tiro, igual os do IGTV É que o casal não está Faturando muito, fazendo a caga girar É que o seu da casa e ele é foda O plantão não está Faturando muito, fazendo o caga girar Cortam com meus cria, voe fazendo os contra-chorra Fazendo puta sorra, fazendo a boca arritir O pedão de pita a tiro, igual os do IGTV É que o casal não está Faturando muito, fazendo a caga girar E comendo puta de luz, no plantão não está Faturando muito, fazendo o caga girar Cortam com meus cria, voe fazendo os contra-chorra Fazendo puta sorra, fazendo a boca arritir O pedão de pita a tiro, igual os do IGTV É que o casal não está Faturando muito, fazendo a caga girar É que o seu da casa e ele é foda O plantão não está Faturando muito, fazendo o caga girar Cortam com meus cria, voe fazendo os contra-chorra Fazendo puta sorra, fazendo a boca arritir O pedão de pita a tiro, igual os do IGTV É que o casal não está Faturando muito, fazendo a caga girar E comendo puta de luz E comendo puta de luz, no plantão não está Faturando muito, fazendo o caga girar E comendo puta de luz